Aô, compadre, cê tá bom? Bora aproveitar o arraiá do preço bão do Diga Supermercados. Alho a granel, vinte e nove, noventa e oito. No clube de vantagens, vinte e sete, cinquenta e nove o quilo. Tomate ou beterraba, um e noventa e nove. No clube de vantagens, um e sessenta e nove o quilo. Repolho, um e cinquenta e nove. No clube de vantagens, um e vinte e nove o quilo. Cenoura, um e noventa e nove. No clube de vantagens, um e setenta e nove o quilo. Laranja, pera ou pocão, um e noventa e nove. No clube de vantagens, um e setenta e nove o quilo. Contra filé em bifes, vinte e nove, noventa e oito. No clube de vantagens, vinte e oito e setenta e nove o quilo. Aô, compadre, ó. Esse Diga Supermercados vende barato e imenso. A Sembovino, dezoito e noventa e nove. No clube de vantagens, dezessete e vinte e nove o quilo. Filé de peito de frango, pacote congelado, oito e quarenta e nove. No clube de vantagens, sete e sessenta e nove o quilo. Pernil traseiro sem osso, dez e quarenta e nove. No clube de vantagens, nove e noventa e oito o quilo. Lumpo suíno, treze e noventa e nove. No clube de vantagens, só onze e noventa e nove o quilo. Bacon vinte e dois e noventa e oito. No clube de vantagens, dezenove e noventa e oito o quilo. Cadastre-se gratuitamente no clube de vantagens e comece a economizar ainda mais. Diga supermercado. Na água limpa, volta redonda e Itapuca resende.